Bom dia, ótima sexta-feira, abençoado final de semana e mês que se inicia na paz do Senhor Jesus Cristo, com Deus ao amanhecer, até aqui nos ajudou o Senhor, convido você a voltar no tempo e a se lembrar de algumas lutas difíceis pelas quais passou e que achou que não conseguiria superar quando estava no meio da situação. Qual a sensação de estar lotado de problemas, aparentemente sem solução? Ansiedade, desânimo, cansaço, sensação de impotência? Com certeza você já passou por algo tão complicado que pensou que não existisse saída, mas no fim, Deus te surpreendeu, não foi? As coisas tomaram um rumo talvez até bem diferente do que você tinha imaginado, mas foram solucionadas de alguma forma. Quem sabe ter um problemão, seja a sua realidade no exato momento em que você vê ou ouve essa mensagem. Que tal então se lembrar do que pode te dar esperança? Este seu desafio, que parece grande demais, não precisa ser uma fonte de preocupação, de insônia, de medo e nem de desespero. Até aqui, o Senhor te ajudou, te sustentou, provisionou o que você precisava, te fortaleceu, te restabeleceu, te restituiu, lutou as suas guerras, te protegeu, te surpreendeu, venceu por você. E daqui em diante, será da mesma forma se você mantiver a sua caminhada com Ele. Não deixe pensamentos que te colocam para baixo sufocarem a sua crença. Não permita que inseguranças causadas por situações complicadas te digam que o amor de Deus por você mudou ou diminuiu, pois o mesmo Deus que cuidou de você até hoje, continuará sendo o seu braço forte em todas as dificuldades que você atravessar. Deus cuida de você em todo o tempo. Ele te ama mais que tudo. Creia no cuidado dEle para contigo. Não ceda as pressões das circunstâncias contrárias. Não deixe roubarem a sua alegria. Tranquilize o seu coração, naquele que sempre será a sua principal força e ajuda. Deus no comando, permanente e eternamente. Amém. Abraços. Música 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 Legenda Adriana Zanotto